Olá, meu nome é Renata Valle, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre o lançamento do meu livro, que vai acontecer agora nos dias 25 e 27 de novembro no Rio de Janeiro, A Olhar o Mar, e é um projeto que contou com a valiosa participação do Escreva Seu Livro, do Sidney e da Laura. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês como foi essa experiência, a Laura fez a leitura crítica do meu trabalho, ela deu sugestões muito pertinentes, sugestões e dicas que vão ficar para a vida toda e não só para esse trabalho, eu já estou escrevendo o segundo romance e eu penso o tempo inteiro nas dicas e sugestões que ela me deu, nos ensinamentos que ela compartilhou comigo, e acabou que no final ela também ajudou a escolher o nome do livro, então a participação dela foi fundamental. E o Sidney preparou uma capa que me surpreendeu, que superou as minhas expectativas também, porque eu não tinha ideia de como seria essa capa e ele conseguiu acertar em cheio. Além disso, ele preparou o meu livro para diagramação, para impressão, então foi um trabalho feito em parceria, um processo onde eles me ajudaram muito, são profissionais muito competentes, que têm muito conhecimento, muita experiência e muito confiáveis. Fiquei muito tranquilo ao longo de todo o processo, eu só tenho que agradecer ao Sidney e à Laura e espero que seja o primeiro de muitos livros. Espero que nós tenhamos aí uma parceria longa e de sucesso pela frente. É isso. Obrigada. E aí